Vai chegar aquela hora Infelizmente não sabemos como evitar Devemos estar preparados quando ela chegar Quando ela chega não escolhe o dia, o mês e nem ano Não respeita a idade, raça ou cor, status e nomes Pra você que está vivendo contando com a sorte Te prepare vida enquanto não chega a hora da morte Do que adianta aqui na terra ter muitas riquezas? Se quando morre nada disso pode levar Devemos estar preparados pra vida eterna A morte é um veículo certo para nos levar Quando ela chega não escolhe o dia, o mês e nem ano Não respeita a idade, raça ou cor, status e nomes Pra você que está vivendo contando com a sorte Te prepare vida enquanto não chega a hora da morte A nossa vida aqui na terra é passageira Existe o céu e o inferno pode acreditar Deus deixe o céu e o inferno que está vivendo contando com a morte Deus deixou o livre-arbítrio para o homem E não se complicar se hoje a morte Se hoje a morte sepa a tua vida Onde irás morar? Quando ela chega não escolhe o dia, o mês e nem ano Não respeita a idade, raça ou cor, status e nomes Pra você que está vivendo contando com a sorte Te prepare vida enquanto não chega a hora da morte Te prepare vida enquanto não chega a hora da morte Te prepare vida enquanto não chega a hora da morte Legenda Adriana Zanotto